E cara, foi o próprio João Amoedo que te convidou, porque tu tem ideia do porquê o Romeu Zema? Por que você? Por que eles olharam pra você? Só porque você era bem sucedido? Não, foi mais ou menos o seguinte, o Novo queria um candidato, eu tenho um primo que sempre acompanha política, e falou com o pessoal do Novo de Belo Horizonte, mais especificamente o Bernardo e o Evandro, que são lá do diretório estadual, ó, eu tenho um primo que ele tá no conselho da empresa, que ele poderia tá sendo um candidato, mas foi cogitado nessa ocasião também pra ser candidato o Salim, da Localiza, vocês devem conhecer de nome, o Modesto Araújo, da Rede de Drogarias Araújo, que é a maior de Minas Gerais, e o professor Falcone, da qualidade aí, então todos eles foram cogitados, e o partido me convidou, eu falei não, como eu disse pra vocês, e depois eu mudei de ideia, depois de consultar a psicóloga, né, falei não, se o convite tá me incomodando, é porque tem algo que tá por trás disso aí, então surgiu assim meio que do nada mesmo. Mas teve todo um estudo ali, chegaram em outros nomes que não solteu, e acabaram optando por você, depois de... É, eu acho que eu fui o mais doido deles, né, o único que aceitou. Foi o único que aceitou. É, os outros não aceitaram, não. Esperto eles, na minha opinião. É, chamou de burro. Porra, longe de mim, você tem oito mil funcionários, tá ligado? Tem muitas espertezas, né, é, é, né, muitos tipos de... É que ir pra política, pra mim, parece ser uma furada do caralho. Nossa Senhora, que furada. Ainda mais se você que venceu, todo mundo quer vencer, você vai passar o resto da vida nessa furada. Então, mas eu posso dizer que eu tô satisfeito, porque igual eu falei agora há pouco, quando você vê que tá fazendo o bem, que você tá mudando, porque, querendo ou não, acho que mesmo se o meu mandato terminasse hoje, já ficou um legado muito grande pro Estado. Acho que qualquer governador que assumisse lá, ia ter vergonha de morar, voltar a morar no Palácio, de ter sete aviões. Nossa, seria incrível. Você concorda? Concordo. Nós mostramos que governador... Você sabe quantos elevadores privativos tem lá no edifício que eu trabalho, o edifício Tiradentes, o governador e o vice têm quatro elevadores privativos. Que é só pra eles? Só pra... Na verdade, é só eu que vou lá, que o vice fica mais num outro prédio. Quatro elevadores privativos. Só de energia elétrica nisso aí é cem mil por mês, que nós economizamos desligando esses elevadores. Caralho. Parece assim que governador e divindade, pelo menos em Minas Gerais, caminhavam lado a lado, sabe? Era um faraó, então, que tinha lá, né? Exato. Só faltaram construir pirâmide lá, é. Então, é algo surreal mesmo. Então, nós demolimos essa ideia, não governador e servidor público. Mas tu tinha ideia? Tu fazia alguma ideia? Tipo, isso não era coisa que você conseguia enxergar sendo um civil normal? Não. Não fazia ideia que era tanta... Tão descrachado assim. Tanta coisa. Não imaginava. Isso eu fui. Isso não é um problema? A sociedade não sabe qual que é a verdadeira estrutura que os governantes têm. Porque eu não sei qual que é a verdadeira estrutura que o Dória tem. Não faço ideia. É. Falta transparência. Entende? Se eu conheço o Dória, ele deve ter uma puta estrutura. É. Quando se fala que tem transparência, acho que é muita transparência sim. A escola tal gastou tanto de energia, gastou tanto com o professor, mas dos donos do Estado, as contas não aparecem não. Sabe? Cartão corporativo, essas paradas. Aí fica oculto. O que é que tem no portal da transparência? Tem a maioria das coisas, pelo menos? Tem. A maioria das coisas tem. O tanto que foi gasto em estrada, o tanto que gastou em educação, em segurança. Mas na hora que vai lá, não tem assim as despesas do governador. Lá em Minas nós queremos colocar o bloco, despesa do governador. Mas antes aparecia lá, sim, despesa da polícia militar. Só que uma parte da polícia militar, aqueles do gabinete militar, ficam só por conta do governador. Entendeu? Aí não aparece. Ele tinha um puxadinho em várias das despesas, era um puxadinho do governador. É. Despesas com aeronaves. Mas não aparecia que estava quase, uma boa parte, com o governador. Então ficava tudo separado e aparecia lá que a despesa com o governador seria pequena. É transparente, mas não é tão transparente porque não tem detalhes nos números, né? Eles dão os números brutos apenas, né? Não estão lapidados, separados. Tem que ser um número detalhe por detalhe. Se comprou um açúcar para colocar no cafezinho, tem que estar lá. Açúcar para o cafezinho do dia 4 custou R$2. Qual que é a dificuldade que... Tu encontra dificuldade para colocar lá o bloquinho do governador no portal da transparência? Qual dificuldade? É. O sistema de contas não está construído, mas nós estamos avançando, igual falei. Uma coisa que nós, logo no primeiro mês, fizemos. Tinha lá, segundo eles, por uma questão de segurança, que eu não concordo, que os voos do governador só eram comunicados depois do mandato dele acabar. Hoje, acabou o mês, meus voos estão disponíveis para todo mundo ver para onde que eu voei, quem me acompanhou, tudo. Isso era feito somente 4, 5, 6 anos depois. Caralho. Falaram que era por uma questão de segurança. Se você está informando o que já fez... É, já foi, pô. Se for para informar o que eu vou voar amanhã, depois de amanhã, tudo bem. Tudo bem. Mas se for para informar o passado, o passado não volta. Então, isso aí nós mudamos. Hoje é informado. Agora, uma coisa que me causou muita contrariedade é que as pessoas muitas vezes distorcem. Quem conhece Minas sabe que se eu sair de Belo Horizonte e for para Uberlândia de avião, eu vou passar em cima de Araxá. Só você pôr no mapa que está ali. Então, falaram que eu fui para Araxá de avião. Eu só fui de avião para Araxá nas vezes que eu tinha de ir no Triângulo Mineiro e passava em cima da minha cidade. Agora, as 20, 30 vezes que eu fui de carro, que são 5 horas de carro, ninguém nunca falou. Mas as duas ou três vezes que eu usei o avião, por esse motivo, porque eu já estava lá, aí é o que aparece. Então, eu percebo também, Igor, que nós causamos uma perturbação muito grande naqueles que se consideravam que eram donos do Estado. Esse pessoal lá em Minas, até hoje, parece que não nos vê como quem está querendo fazer o bem para o Estado. Porque eles deviam estar ganhando muito na situação anterior, porque tudo no Estado melhorou. Eu não citei aqui com vocês todos os indicadores do Estado. Se você pegar, avançaram na nossa gestão. A educação, que é o IDEB, que mede lá se os alunos estão aprendendo mais ou não, que é o próprio Ministério de Educação e Cultura, que mede. Avançou. Transparência das contas públicas, que nós estamos falando aqui, que é o Tribunal de Contas da União que mede. Minas era 20º lugar, hoje é 1º. Segurança Pública. Nós somos o Estado mais seguro do Brasil, hoje, que diz respeito a crimes violentos. Bom. Batendo recorde, atraso de recorde e de baixa criminalidade. Saúde. Não dá para comparar época de pandemia com não pandemia. Adivinha qual que é o Estado da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que tem a menor taxa de mortalidade? Minas Gerais. Minas Gerais. Então, nós estamos fazendo tudo melhorar. E tem gente lá que só manda pedra. E quando estavam os absurdos anteriores, não fazia nada. Ficava quietinho, quietinho, quietinho. Eu acho que é porque ganhava alguma coisa, vocês concordam? Faz sentido. Não é? É. Deviam estar se aproveitando do caos. E esses caras são poderosos na mídia? Lá do Estado de você? Eles são donos de rádios, de jornais, locais? Tem políticos, tem gente de todo o setor. A mídia te bate muito, não? Ou você é... A mídia trata você de justo? Eu vejo muito pouco gente falando do governo de Minas e isso é um bom sinal. É um bom sinal. É. Sim. E quando querem falar mal, falam coisa desse tamanzinho. Ele usou o avião e desceu na cidade dele. Eu usei o avião porque eu fui em Uberaba, eu fui em Uberlândia, que tá no rumo. Entende? A notícia negativa sua, talvez eu tenha visto algo de umas rusgas suas com o Novo. Um negócio assim. Tipo, talvez, eu posso estar falando merda. Talvez com o João Amor, talvez ele não estivesse aprovando certas atitudes ou discursos seus. Ele queria que você se posicionasse mais crítico ao governo. Algo assim. Teve. Exato. É, eu sempre disse que roupa suja se lava em casa e o Novo parece que começou a lavar roupa suja em público. O que não é recomendável, né? Se nós temos discordâncias, vamos reunir aqui nessa mesa e tratar disso. Então, eu até respeito muito o Novo, falo que quero continuar no Novo, estou satisfeito. Apesar de alguns problemas, o novo presidente, o Eduardo, tem feito algumas mudanças para melhorar o partido. Isso na opinião de 90% dos filiados. Então, acho que estamos caminhando. Mas teve aí um período, talvez nos últimos dois anos, em que o partido, infelizmente, teve desavenças que foram levadas para público. Não é normal, né? Você tem que tratar as coisas dentro de casa e depois que tratou, brigou aqui, deu soco, deu tapa, está todo mundo alinhado. É assim que eu acredito. Agora, infelizmente, nós tivemos aí pessoas que saíram. Qual que era o problema do Novo? Na minha opinião, o Eduardo está corrigindo o partido que foi constituído como um partido liberal. E ser liberal, o que é? É respeitar divergências. Se você pensa diferente de mim, eu vou ser seu amigo, eu vou te respeitar, mas não quero que você seja clone meu. Porque se você for clone meu, eu não precisava de você também, eu resolvia tudo, você concorda? Você ia pensar igual a mim. E o partido começou a ter determinadas posições que é a seguinte, ó, todo mundo aqui tem de pensar desse jeito. Até não me afetou, não, porque o meu cargo é executivo. Mas os parlamentares, principalmente os deputados federais, ficaram indignados. Porque o partido falou, vocês não vão pensar mais, agora quem pensa somos nós. Pô, vai. Nós temos lá o Thiago Mitrô, nós temos o Poit, que vocês, acho que já esteve aqui com vocês. Quando a gente veio o Rigoni, não sei se ele é do Novo, ele não é do Novo. Não, o Rigoni é não. Quem que veio do Novo aí? O Felipe Sabará, o João Amoedo. A Letícia. Isso, isso. É, não, acho que... O Poit não veio ainda. O Poit não veio ainda. O Poit não veio. Então, o partido, na minha opinião, passou, em vez de ser um partido liberal, a ser um partido que estava tolhendo a liberdade de expressão. Uma coisa totalmente contraditória. Pode crer. Não é? Total? Totalmente. E eu acho que esse negócio da liberdade de expressão é, talvez, o maior problema que a gente tem na sociedade atualmente, né? Porque a internet, o que ela fez? Ela deu voz pra todo mundo. Foi. E com novos poderes, vem novas responsabilidades, né? Aquela história lá do Homem-Aranha. Só que o problema é que as pessoas acham que as novas responsabilidades agora estão recaindo sobre o governo e as grandes mídias sociais de impedir que coisas que a gente não gosta, não gosta, não gosta que sejam ditas, sejam ditas. Tipo, eu não gostei desse discurso. Então, pô, Google, você tem que banir o antivax. Por exemplo, claro que, pô, se a antivax é uma merda, a vacina funciona, isso é ciência, entendeu? Mas, eu não sei se a gente tem que ter uma plataforma que tem que julgar todos os discursos pra ver se eles estão alinhados ou não ao politicamente correto de quem é a favor da vacina, entendeu? E, a partir do momento que você tem uma plataforma que começa a ter essa responsabilidade de julgar se você está se adequando a um linguajar que seja não nocivo à sociedade, você incorre num perigo que tem um juiz censurador com o poder de dizer o que você pode ou não dizer. É um absurdo. Alguém me falou que vocês ficaram um período fora do arco por uma coisa... O Lacombe veio aqui, ele falou algumas informações, citou alguns estudos... Segundo o Google, na verdade, são algumas paradas, alguns dados científicos que já foram refutados e tal, mas aí o Google pegou e colocou como informações falsas sobre a Covid-19 e a gente ficou banido. Estão banidos até agora, gente? Já voltou. Mas ficamos uma semana banidos e pra gente, uma semana sem cortes, sei lá, é uma grana, é muita visualização. E se uma televisão solta uma informação errada, eles tiram o sinal dela do ar ou não? Não. Não, a concessão vitalícia é pra sempre o negócio lá, né? Se um jornal imprime uma informação errada, não é? Então, realmente, é estranho. É, é estranho. A gente vive hoje num mundo onde a nossa liberdade de expressão está cada vez mais sendo cerceada. Hoje já existem criadores de conteúdo que têm medo de falar certas coisas, com medo da repercussão da plataforma. Tipo, fala, putz, não vamos conversar sobre isso não, porque dá merda. Ou não fala essa palavra. Essa palavra dá strike. Não acontece isso? Isso aí é a gente cada vez mais perdendo um pouco da nossa liberdade. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, o ambiente vai ficando contaminado. Você vai ficando com medo de expressar o que você quer falar. Com medo da repercussão. Isso é uma merda. E tá acontecendo muito forte. Muito ruim. Exato. Isso é contra o pluralismo, é contra a liberdade de expressão e por aí vai. Realmente é muito ruim, né? É um instrumento que pode prejudicar muito. Sim. E tem candidatos aí, a presidente, que querem regular a mídia, né? Tem. Tchau. 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 Tchau.